Ela apareceu no sítio guarda, que é aqui em Pesqueira. Quando elas eram quase a idade de vocês, um pouquinho mais velha. Entendeu? Aí pronto. Aí cada um está ali sumando tudo. Então agora, na próxima vez, você espera a profissão para ir lá no sítio guarda, vai ser, é, aonde vem a Maristão? Aí aqui está, vamos lá, vai assinando que eu vou dando, só não sei. Só o primeiro nome, só o primeiro nome. Olha, silêncio, porque aí combinou. Olha, se vocês quiserem, pode deixar para se dar quando vier na outra viagem. Porque senão vão perder o churrasco. Olha o churrasco. É isso. Tá bom.